Oi! Todo mundo querendo saber o que vai ser hoje? Aqui no ateliê Cláudio Velasco. Pois bem, depois de fazer um aproveitamento do jeans, resolvi fazer o aproveitamento, sabe de que gente? Sabe de que? De toalha de banho velha. É isso aí. Vai pegando as toalhas que vocês já usaram bastante. Em vez de fazer pano de chão, vocês vão fazer lindos trabalhos de apresanado. Ó, eu já cortei a minha toalha, ó. Ó, tá cortada. Vocês vão aprender o que que eu fiz com essa toalha já velha e usada. Quer aprender? Quer? Então, vem. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde. Boa noite, pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco apresentando pra mais um passo a passo. Vou trabalhar com essa toalha aqui, ó. Essa toalha já tá assurradinha, já tá velha. Ó, ela tem dois barrados. Vou aproveitar os dois barrados e o meio aqui, ó. Pra fazer... Acho que vai dar pra fazer dois conjuntos. Vou transformar isso aqui em dois conjuntos. Vou fazer um, depois eu faço o outro. Porque essa toalha é bem grande. Vou cortá-la aqui no meio. Vou fazer um tapete pra lá e um tapete pra cá. Vai ficar mamão com açúcar, hein, gente? Então, vamos lá. Vamos cortar aqui no meio primeiro. Cortar aqui. Tem pena não, hein, gente? Chama pau, hein? Ó, vou guardar essa aqui. Vou trabalhar com essa aqui. Vou acertar aqui em cima, ó. E cortar um pedaço aqui embaixo. Gente, olha só, presta atenção. Não usa a sua tábua pra cortar isso aqui, hein. Essa tábua que eu tô aqui é uma tábua velha. Que ela já foi embora há muito tempo. Então, vou acertar essa toalha por aqui. Ó. E isso aqui é um tecido que se você puxar pra um lado, ele estica. Puxou pro outro, estica também. E lourinho tá o capeta hoje, hein. Ó. Lourinho tá que tá. E use também uma outra lâmina pra você cortar isso. Não use a sua lâmina tradicional, não, hein. Tenha uma lâmina pra cortar tecido, outra pra cortar manta, essas coisas assim, tá? Aproveitamento, hein. Ó, cortei aqui. Não vou fazer um tapete nesse comprimento todo, gente. Porque vai ficar uma coisa assim, minha sem graça, né. Mas, de qualquer jeito. Ó. Vou cortar aqui. Gente, isso aqui vocês fazem de acordo com o que vocês acharem melhor, hein. Tamanho. Não precisa ir pelo meu tamanho, não. Vai pelo tamanho do banheiro de vocês. Ó. Isso aqui. Acho que essa largura aqui. Vou botar um pouquinho mais largo. Isso. Acho que essa largura aqui tá boa. Ficou com 47, mais ou menos, gente. Vou cortar aqui agora. Então, ficou com 33 por 46. Aí, ó. Por que que não deve? Ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Como é que entra na placa? Por isso, vocês ainda não podem usar a placa nova. Então, vamos lá. Aqui em volta, gente. Vou passar um zigue-zague. Como vocês viram, isso aqui solta muito pó. Então, vou passar um zigue-zague pra isso aqui parar de soltar pó. Tá? Ó o lado certo. Vamos lá. Passei o zigue-zague nas pontas. Tá? Tá vendo a Samanta, gente? Fui pegando pedacinho, pedacinho, fui emendando. Olha. Tudo com ponto de zigue-zague. Nada se perde aqui. Tudo se transforma. Tá? Você vai juntando. Depois, você vai, ó. Emendando tudo. Então, vou usar essa manta aqui, que é uma R1. Tá? Vou fixar aqui. E vou colocar um fundo. Por quê? Gente. Vou colocar duas sandalinhas aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Tá? Dois sandalinhas aqui, ó. Pra ficar um charme, como quando você sair do box. Ficar bem chique. Tá bom? Então, vou fixar isso aqui. E já volto. Gente, olha só. Cortei o excesso, tá? De manta que tinha. Fiz a marcação, ó. Tá? Fiz o molde da sandália. Coloquei a sandalinha. Por que que eu botei rosa? Porque aqui tem rosa, ó. Tem rosa e tem lilás também. Então, eu fiz a correntezinha lilás. Tá bom? Fixei com cola. Cola pano. Tá? Você puxar aqui. Acho que ainda sai. Tá fresquinho, ó. Não pode ficar essas beiradinhas não, tá, gente? Tem que prender tudo. Porque senão, quando a máquina passa, ela esgarça aqui, ó. Tá? Gente, ó. Meus moldes. Quem quiser, é só acessar aí embaixo que é meu telefone. Passa um zap pra mim. Que eu passo os moldes pra vocês. Enquanto o caderno de moldes não ficar pronto, eu tô mandando os moldes em folha de papel craft, tá? Tamanho natural. Qualquer um dos meus vídeos, vocês podem pedir molde. E não deixa de me seguir no Instagram, gente. Lá eu conto tudo. Tudo que vocês querem saber e tem vergonha de perguntar. Tá bom? Aqui, agora, eu vou passar um pontinho aqui em volta, gente. Pode ser ponto de zigue-zague. Pode ser ponto de caseado. Pode ser um ponto de bordado cheio. Que é pra isso aqui não desfiar. Tá bom? Pronto, turma. Passei o pontinho, tá vendo? Agora eu vou colocar a... Esqueci o nome disso, gente. Ah, vocês entenderam, né? Vou colocar aqui, tá? Com o mesmo pontinho. Tá bom? Vou passar o mesmo pontinho que eu passei aqui fora e vou passar aqui dentro. Não esquece, tem que colar, hein? Ó. Vou passar aqui. Depois eu vou colocar o forro. Coloca-se o viés e tá quase pronto o produto. Tá bom? Então, deixa eu colocar isso aqui. É, turma. Hoje tá difícil. É maquita, é serra, é papagaio, é avião. Tá Flórida hoje, hein? Então, gente. Ó. Já passei o pontinho. Vou botar o frufru aqui também. Já cortei aqui o pedaço pra que vai ficar embaixo. Só que antes eu vou pregar aqui. Senão, vai aparecer do lado de cá. Então, vamos ver o que a gente vai colocar aqui. Bem, turma. Aí, ó. Coloquei o frufru pra tampar, tudo direitinho. Já cortei, né, o tecido de baixo. Que tecido é esse? Só Deus sabe, gente. Que tecido é esse de baixo. Qualquer coisa que eu achei aqui. Agora eu vou passar a cola. Quem não tiver cola, gente, pode alfinetar. Tá bom? Mas tem que alfinetar muito bem alfinetado. Ó. Aqui. Esticar bem aqui. Sempre do meio pra fora. Tá? Isso aqui é pra ajudar a costurar, gente. Nada assim de tão extraordinário, não. Se fosse a R2, era só passar. Pronto. Ó. Agora vamos acertar aqui. Acertar na tesoura mesmo, gente. Não tem outro jeito, não. Ó. Cortar aqui, ó. E vamos passar o viés. Gente, quem não sabe passar viés, dá uma olhadinha aí nos meus cards, ou na tela final, que vai ter o passo a passo de como colocar viés. tá bom? Tá bom? Ó. Fechar aqui tudo, colocar um viés aqui rapidinho. Aí, acabamos, gente. Depois do viés aqui, acabou. Viu? Aproveitou uma toalha velha pra fazer um lindo tapete. Que espetáculo, né? Essa tesoura aqui não tá cortando nada, gente. Aí. Já sabe, né? Quem quiser molde, só olhar embaixo, ver meu telefone e passar um zap. Gente, quem comprou o molde do banheiro, tá? Da sandália, já tem esse molde. É só pegar e fazer aqui. Isso que eu tô mostrando pra vocês. Que de um molde que vocês comprem, vocês podem fazer vários trabalhos. Tá? Precisa ficar só preso naquele trabalho. Com a sandália, eu fiz isso aqui, ó. Um espetáculo, né? Agora, qual viés que eu vou passar? Em volta. Em volta. Acho que eu vou passar um rosa. Ou um lilás. Não sei. Vou fazer surpresa pra vocês, tá bom? Então, segura aí que eu já volto com isso. Pronto. Terminei. Já dei mais passo a passo. Aí, tu. É isso aí. Terminei o passo a passo da toalha. Isso aí, viu? Aproveitei uma toalha velha pra fazer uma coisa nova. Isso tudo vai dar sua caixola. E aproveitando os moldes que vocês compram de mim pra fazer outros passo a passo. Tá vendo? Que jogada boa. primeiro foi o coração. Lembra? Foi o coração, o coração. Fiz vários tipos. Depois eu faço mais com o coração. Agora eu tô fazendo com a sandalinha. E vocês querem ver como é que ficou. Mas antes... Vamos mandar uns beijinhos, tá bom? Cinco beijinhos hoje. Ó. Vamos lá. A Sônia de Rio Branco no Acre. A Salete de Manaus. A Nath Silva do Uruguai. Oi! A Sol Souza de Brasília. Um beijinho lindo no coração de vocês. Tá bom? Vamos lá. Então, novidades. Deixa eu ver se tem. A novidade já não é mais tão novidade. Vai ficar pronto o meu caderno de moldes. Esperem que vai ficar pronto. Já tem gente perguntando. Mas ainda não tá pronto não. Assim que tiver a gente anuncia, tá bom? Que aí em vez de mandar as moldes do jeito que eu mando, vai ser caderninho que vocês vão, ó, desfrutar da ideia maravilhosa que eu tive pra passar pra vocês. Isso aí. E outra coisa. Vai entrar no ar a minha calculadora de artesanato. Você vai saber precificar o seu trabalho. Vê? Essas almofadas aqui você vai saber dar um preço. Então, em breve. Segura aí que tá tudo chegando do ateliê Cláudio Velasco. E agora vamos ao que interessa porque tá bom a beça? Vamos, 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 vamos. Olha só o que que vocês acharam. Uma toalha velha, gente. Olha. Gostaram? Ficou barato, não ficou? O tapetinho. O tapatinho. Tapetinho. Tapetinho pra vocês colocarem no banheiro de vocês. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, gente. Eu fiz essa medida aqui e vocês podem fazer maiores. agora eu vou fazer o par pra ficar um banheiro lindo. Você quer aprender? Quer? Então assista o próximo vídeo. Vou ficando por aqui e um beijo lindo no coraçãozinho, ó. De todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.